Olá, eu sou a Cláudia Pettini, sou membro do Board do HDI Brasil e vim aqui te fazer um convite. Você já deve ter ouvido falar da nossa conferência anual, não é verdade? Agora, dessa vez, ela vai ser virtual. É isso mesmo, não é live, é uma experiência 3D, virtual 3D. Ou seja, você vai poder estar no evento, ter o seu avatar, caminhar pelo evento, encontrar as pessoas, conversar com as pessoas, trocar cartão, fazer pesquisa pelo tema que você procura, pelo palestrante que você procura, pelo assunto, enfim, vai ser uma experiência totalmente diferente. Tem assuntos diversos, como design thinking, agile, liderança, mindfulness, coaching, empreendedorismo, data science aplicado no negócio, enfim, tem assuntos para qualquer tipo de interesse. a todas as palestras estão imperdíveis, de verdade, fora as mais técnicas, mais relacionadas ao assunto de serviços mesmo. Então, não dá para perder. Com esse preço, nesse formato, é uma experiência surreal. Não dá para perder mesmo. Espero você lá.